Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha de um produto específico para a pele Por isso que eu já começo o vídeo assim, pálida, sem maquiagem, quer dizer, eu só tô com máscara de si E como vocês viram no título do vídeo, eu vou conversar com vocês sobre um peeling biológico É o primeiro peeling e creme do mercado, ó, Expulsive da Adatina Italy Uma marca italiana de dermocosméticos com produtos focados para o cuidado da pele e cabelo Eu confesso para vocês que eu já tinha escutado muitos dermatologistas comentarem sobre essa marca Mas nunca tinha tido um contato mais íntimo com esses produtos até começar a recebê-los E depois que eu mostrei no vídeo de recebidos, eu vi que muitas meninas pediram para mostrar em vídeo a minha experiência e o que eu achei sobre ele Acredito que muitos de vocês conheçam sobre a função do peeling Esse procedimento auxilia na renovação celular da pele, que deixa ela mais nova, mais jovem, renovada E é um procedimento muito bom Porém, dependendo do ácido que é utilizado, ele requer um pouco de cuidado Um dos principais fatores é não expor ao sol, porque pode manchar Eu já fiz peeling umas duas vezes, se não me engano, e tem muito tempo, muito tempo que eu não faço Mas eu gostei muito do resultado De fato, é um procedimento para quem gosta de cuidar da pele Para quem tem muito contato com maquiagem, com muitos produtos Quando a nossa pele é um pouco mais nova, essa renovação celular dela acontece mais rápida Quando a gente tiver uma pessoa mais jovem, a gente lembra do quanto nossa pele era de pêssego, lisinha Quando a gente vai envelhecendo, acho que tudo vai ficando mais lento O organismo fica lento, a renovação celular fica mais lenta E com isso, a renovação da pele, que em média dura de 21 dias em uma pele mais jovem Vai passando para 24, 25, demora mais tempo para se renovar E por isso que a gente tem que ter certos cuidados Hidratar mais a pele, beber muita água Ou recorrer ao peeling para poder acelerar Desde quando eu recebi esse produto, eu fiquei muito curiosa Eu pesquisei bastante Porque ele é bastante inovador Ele é um creme, que ele tem a mesma ação de um peeling Ele age como um peeling na pele Porém, ele não traz nenhum tipo de sensibilidade Por isso que o nome dele é X-Fill Sensitive Não possui nenhum tipo de óleo, não possui parabéns Por exemplo, informa que a ação desse produto, a eficácia dele é superior ao ácido glicólico Que é muito utilizado para essas funções de renovar a pele Deixar mais clara, sem manto Mas digamos que ele é um produto menos restritivo Mas que dá resultado melhor ou igual ao peeling com ácido Vou mostrar para vocês mais especificamente A embalagem desse produto é em bisnaga Contém 30ml de produto E segundo a empresa, esse produto acelera a esfoliação natural da pele Deixando-a mais iluminada, mais renovada e melhorando sua textura Sem irritação, ardência ou desconforto A aplicação dele é realizada à noite, antes de dormir A pele limpa, você aplica uma pequena porção e vai dormir No dia seguinte você lava o rosto, se você for trabalhar, for sair Aplica um fotoprotetor, um protetor solar facial Eu apliquei durante 14 dias, ininterruptos Para poder ver o resultado e compartilhar com vocês Ele é um creme branco, bem leve Olha a textura dele, de cremosa para líquida, bem ralinha Não tem cheiro nenhum, é um creme normal E aí você aplica em toda a área do rosto Você está inclusive na área dos olhos Porque diz que ele age como lifting Minimizando as rugas, linhas finas Então você aplica massageando E você percebe que a pele Conforme você vai aplicando A pele absorve bem rápido Porque você sente como se estivesse aplicando um prime Que a pele fica lisinha, ela fica bem avilodada E além dele agir como peeling Acelerando essa renovação da pele do rosto Deixa a pele mais firme, mais renovada Minimiza a aparência de poros Como eu falei com vocês Conforme você vai aplicando Você sente como se estivesse aplicando um prime Que a pele fica bem lisinha Sem contar que é muito benéfico também Para quem tem pele oleosa Porque ele tem essa função de reduzir a oleosidade da pele Eu aproximei um pouco para que vocês possam ver A textura da minha pele Apesar de que não vai ter muita diferença para vocês Porque eu não gravei antes Eu nem tirei foto antes Porque assim, não é que eu não botava fé no produto Mas eu achava que quando é produto para pele Cuidados para pele É um tipo de diferença que você consegue comprovar mais ao vivo Ao ver, ao tocar Por vídeo, talvez a imagem do vídeo Ou foto não transmita 100% do que a gente está sentindo Para ser bem sincera Logo na primeira vez Quando a gente aplica esse produto Você já sente uma coisa diferente Que é essa sensação de aplicação de prime Com a pele um pouco mais lisa Ele reduz aquele aspecto de pele mais áspera seca Deixa bem hidratada E após os 14 dias, não tem como não ver resultado Você vê que ele realmente ajuda nessa aceleração da renovação da célula da pele Porque ela está mais renovada Está mais radiante Como até vi algumas descrições de produto Deixa mais iluminado Eu vi que de fato ele agiu como um peeling Só que é um peeling creme que você pode usar em casa Por mais que a embalagem dele seja bem pequena Ele rende bastante Uma coisa bem bacana que vale a pena ressaltar É que se você já faz o procedimento de peeling na clínica Peeling com ácido Você pode utilizar esse creme também Porque ele age como um combo Ele age potencializando esse peeling Então você pode utilizar alguns dias Antes de fazer o peeling na clínica Você faz a aplicação dele Ele vai fazer com que esse peeling tenha o resultado ainda melhor E dure por mais tempo Então vale a pena também você ter conhecimento dessa dica Porque é bem bacana Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado da resenha Eu particularmente testei esse produto Gostei bastante do resultado Ele proporciona tudo aquilo que ele promete Não tive problema nenhum na minha pele Pelo contrário Só teve benefício Se você já usou esse produto Se você já teve experiência com esse produto Deixe aqui nos comentários Então se você tem alguma dúvida também Que eu não tenho esclarecido aqui Deixe aqui embaixo Para compartilhar com a gente Assim a gente esclarece tudo junto Se eu esqueci de comentar alguma coisa sobre o produto Eu vou deixar um post lá no blog Com a resenha completa Com as fotos e outros detalhes Que talvez eu tenha esquecido aqui No calor da gravação Se você gostou desse vídeo Se você já testou e gosta desse produto Clica aqui no gostei Eu acabei Esses dias eu recebi um comentário De uma menina Esqueci o nome agora Que ela perguntou Rita, você não tem redes sociais? Você nunca fala aqui? Gente, de fato Eu sempre esqueço Mas no início eu sempre colocava aqui Rita, te caça, tudo é beleza Embaixo Porque todas as redes sociais Tudo é tudo é beleza Mas agora eu vou passar A falar com vocês as redes sociais Então para que vocês possam me seguir Lá a gente possa interagir também Então Instagram, Facebook, Snapchat Tudo, arroba, tudo é beleza Lá vocês podem acompanhar um pouco Do que eu posto no dia a dia Do que eu tô fazendo E lá a gente conversa Com mais rapidez também Então tudo é beleza Os links das redes sociais Ficam sempre aqui E antes de ir embora Também vou mandar um beijo Para as três lindas Que eu prometi Primeiro vai para Azanilda Marinho Azanilda Um beijo, minha linda Obrigado pelo carinho Um beijo para Graziele Barbieri Graziele Barbieri Minha linda Sempre aqui Um beijo Obrigado pelo carinho E um beijo para Claudinha Claudinha Reis Um beijo, minha linda Muito obrigada pelo carinho Um beijo para todas Pelo carinho E acompanhando sempre aqui no canal Então foi isso, meninas Se gostaram do vídeo Já sabe Clique aqui no gostei Se inscreve no canal Vai ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo Fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau